Música Hello do doidos! Bom, hoje eu estou aqui pra gravar pra vocês um vídeo bem diferente pra vocês Como vocês estão vendo, eu tô de uniforme Com o cabelo pronto, com o lacinho e tudo Que eu vou pra escola, gente Eu vou gravar pra vocês a minha rotina da tarde E eu vou filmar lá na escola Vou assistir o vlog E espero que vocês gostem E vamos com o vídeo Música Bom, gente, eu tô aqui no carro Eu tô no caminho da escola E quando eu chegar lá na escola Eu gravo mais pra vocês Gente, eu tô aqui com a Maria Emanuel Que ela não quer aparecer A gente tá aqui na aula A gente tá na aula de meteorologia científica A gente foi lá pra baixo do laboratório Fazer uns negócios lá de planeta Só que a Maria Emanuel esqueceu as bolinhas do budelo Não é verdade? Tchau Olha, então vem aqui eu tenho O avental e tudo Bora, bora E agora a gente vai lá no Papabari Com as minhas Tchau Bom, gente Aqui é o centro de andar de cima E ali é a escola ali embaixo Ali tá a quadra encoberta Como vocês vão ver Tem três Aqui é ela Ali Ai, meu Deus Cadê meu dedo? Aquela ali Essa e essa Aí essa daqui é de basquete Todas são de basquete Na verdade A do meio não é bem uma quadra É só um espaço de recriação Pessoas ali em totó A quadra coberta fica por ali E também tem uma quadra de futebol ali Encoberta E até chovendo Eu tô me molhando toda Ali tem um banquinho Embaixo da árvore E tem Uma, duas Três Quatro Cinco Sete Sete Tem oito árvores Dessa aqui Gente, eu tô aqui no meu amigo Da luchanete A luchanete A luchanete A outra espaço Da luchanete Ali Da chinesse Tá muito cheia Antes eu adorava A luchanete Ela é mais barata Só que Gente Aqui tem uma Bata prática Que é Bensou Bensou E tudo Né Ok É a É a igreja da escola Igreja não Papela Isso Tá aqui Escutindo Então Amigas Então E É isso Dei mais ou menos Outro pra vocês na escola E na hora da saída Eu falo com vocês Agora eu vou aproveitar meu recreio Beijo Bom gente Eu já tô aqui na hora da saída E o Aguadinho me buscou Tá muito barulho E eu tô tentando falar O mais alto possível E eu acho que agora Vai dar pra mostrar pra vocês A piscina Ó Tá ali a piscina E É Assim É Daqui a pouco a gente vai lanchar Não sei onde a gente vai lanchar Esse ano No McDonald's No Habib Não sei E eu vou lanchar pra vocês Gente Na hora Porque Eu não tenho mais Recreio Com os documentos São os mais barulhentos Aí agora Na hora da saída Eu tenho saída com eles Obviamente O que que aconteceu Eu não sei se fui eu Que saí muito tarde Ou Se a minha professora Me Liberou muito tarde Ou se a professora Dele estive Ele de mais cedo Porque olha aqui Vou lanchar aqui pra vocês A concorrência Do Pebolim Aquilo tudo de gente É pro Pebolim É isso né gente Eu acho que daqui a pouquinho Eles vão lanchar Só deixa eu ver quanto tempo tem aqui Tá 1 minuto e 23 Daí acabou que a gente vai lanchar E Eu acho que eu vou lá em cima Dar uma volta com vocês Porque eu ainda não achei tudo Então eu já volto E aqui é a nossa sala Não sei se eu vou poder mostrar pra vocês Ó Literalmente É assim Rascunhos ali no quadro E eu sentei hoje Que não tem mapeamento ainda Aqui eu sentei aqui Na quarta E eu vou logo fechar luz Porque senão Bom gente A gente já tá aqui no carro Olha Deixa eu gravar aqui E a gente tá indo A gente tá na caminho Do shopping Que a gente vai Vocês vão lanchar? Eles também vão lanchar Eu não sei o que eu vou lanchar Estou muito em dúvida Coloquem aí Qual é a Como é que se chama? É fast food Fast food que vocês mais gostam E eu tô em dúvida em Burger King McDonald's ou Habibs Não sei Acho que eu vou escolher McDonald's Ou Burger King Não sei Tá Mas a gente tá na caminho E depois a gente vai pra casa Depois que a gente comer A gente vai pra casa Quando eu chegar lá Eu gravo o negócio pra vocês Eu vou levar Into the night Eu raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby let the light Shine through If you believe It's true Baby won't you let the light Shine through For you For you Well gente Já tô aqui lanchando Aqui McDonald's Aqui McDonald's Eu levei um tombo Né? Tia McDonald's Que tá doendo muito A gente sabe O meu braço Nem sei como a gente vai virando Mas é isso Acabou com o meu braço E aí Eyes in the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby let the light Shine through Gente agora eu vou comprar a sobremesa Que é um sorvete brigadeiro E eu vou lá pra saiba daqui a pouco Que eu quero ver o livro Que qual é o preço To the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby let the light Shine through If you believe It's true Baby won't you let the light Shine through For you You can't stop it Bom gente Eu queria dizer que Não é todo dia Depois da aula Que eu vim aqui lanchar Não é toda tarde Mas Né Hoje é especial Que eu tô gravando pra vocês Então vem aqui Bom gente Já cheguei aqui Na minha casa Então aqui não é O quarto com a tia Bruna Deixa eu ver onde quer aparecer Sabe o que você disse Que não quer Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog Tô muito cansada E Essa rotina Não foi um vlog Na verdade foi a rotina da tarde Que foi parecido com um daily vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu volte aqui Com a rotina da noite Aperta muito 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 No like Gente Vou dar cinco segundos Pra você clicar no like Já clicou? Então Se você não clicou Clica logo Se inscreve no meu canal Eu sou a Duda Guedes Um grande beijo E tchau Tchau